Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes sem laçar o fio. Vamos prender no leque seguinte. Veja, de leque a leque. Saímos desse leque, prendemos no leque da frente. Lace o fio, no ponto baixo, vamos repetir o leque. Uma, duas correntes, dois pontos altos, uma corrente, laço o fio, no mesmo lugar, dois pontos altos. Sem laçar o fio, vamos prender na correntinha seguinte. Vamos fazer um aumento, duas, três, quatro, cinco correntes, laço o fio. Um, dois, três, na terceira correntinha, vamos prender com um ponto alto. Veja que na quinta carreira, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco motivos. Um motivo, dois motivos, três motivos, quatro motivos na quarta e cinco motivos na quinta. Uma argola, um leque, uma argola, um leque, uma argola. Vamos virar e iniciar a sexta carreira. Vamos iniciar a sexta carreira do mesmo jeito. Três correntes, primeiro ponto alto. Três, quatro, cinco correntes. É a argola. Sem laçar o fio, vamos introduzir na argolinha e prender com um ponto baixo. Todas as carreiras, ó, percebe? Todas as carreiras vão ser iniciadas deste mesmo jeito. Lace o fio, veja, um ponto baixo antes do leque. O leque será feito sempre nesse ponto baixo antes do leque, da carreira anterior. Sempre. Dois pontos altos, uma corrente. Dois pontos altos. Depois que você faz a primeira argolinha, no ponto baixo à frente do leque, vamos fazer o leque. Sem laçar o fio, no meio do leque, vamos prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos prender sem laçar o fio na argolinha da frente com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos prender sem laçar o fio no leque, no centro do leque que está à frente. Veja, vai ser o trabalho todo assim. Veja que na primeira correntinha, saímos de um leque, prendemos no outro. Aqui é a mesma coisa, saímos de um leque, prendemos na argolinha, prendemos no outro leque. Aqui tínhamos uma argola, nessa carreira, duas argolas. Na carreira seguinte, vamos ter três, quatro, cinco. Vamos aumentar aqui, uma argolinha em cada carreira. Laça o fio, veja, no próximo ponto baixo, vamos repetir o leque. Laça o fio, introduza no mesmo lugar, segundo ponto alto. Uma correntinha de separação, um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. Veja que aqui no início da carreira, quando você faz a primeira argola, no primeiro ponto baixo, a gente já faz o leque. Então, no final da carreira, a mesma coisa. No último ponto baixo da carreira, a gente faz um leque. Perceba que deste lado também, todas as carreiras terminadas assim, e na segunda carreira, o leque vai subindo aqui, na lateral. Em todo o último ponto baixo, você vai fazer o leque. E vamos prender esse leque, sem laçar o fio, na correntinha. E vamos fazer aqui a terminação, vai ser sempre isso, em todas as carreiras. Depois que você prende o último leque, você laça o fio, conte uma, duas, três, introduz na terceira correntinha, e faz um ponto alto. Todas as carreiras serão terminadas desse jeito. Veja a lateral como fica. Veja, sexta carreira, um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos. Veja que os aumentos serão aqui agora. Uma corrente, aqui duas correntes, e na carreira seguinte, três, quatro, assim por diante. Vamos fazer mais uma carreira, a sétima carreira. Veja, a amiga que tá iniciando, se você tem dificuldade de contar a carreira por aqui, você conta na lateral, ó. Bem mais fácil, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos iniciar aqui a sétima carreira. Uma, duas, três, primeiro ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sem laçar o fio, prende na primeira argola com um ponto baixo. Laça o fio no ponto baixo da frente. Vamos fazer um leque. Um, no mesmo lugar. Dois pontos altos, uma corrente, laça o fio, no mesmo lugar, um ponto alto. Fizemos o leque dentro do ponto baixo. Isso será sempre, todo início de carreira. Sem laçar o fio, vamos prender no leque da frente, com um ponto baixo. Isso será sempre, em todas as carreiras. Prendeu, vamos as correntinhas. Três, quatro, cinco. Prende na argolinha da frente com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prende na argolinha da frente com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prende no leque com um ponto baixo. Isso será sempre. Veja desde a primeira. Saímos de um leque, prendemos no outro. Nesta carreira, saímos de um leque, prendemos no outro. Duas argolas. Nesta carreira, saímos de um leque, prendemos no outro. Três argolas. Da carreira seguinte, você terá quatro argolas. Na outra, cinco. E assim por diante. Prendemos a argolinha no último leque. Lace o fio. Veja, antes da argolinha, da última argolinha, sempre teremos aqui um ponto baixo. Isto será sempre também, em todas as carreiras. No ponto baixo, antes da última argolinha, vamos repetir o leque. Dois pontos altos, uma corrente, introduzendo no mesmo lugar, dois pontos altos. Fizemos o último leque da carreira. Sem laçar o fio, na argolinha, vamos prender o leque com um ponto baixo. E vamos repetir, três, quatro, cinco. Lace o fio, uma, duas, três. Na terceira correntinha, vamos prender com um ponto alto. E isto será sempre também, em todas as carreiras. Veja, primeira carreira, um motivo. Vamos aumentar um motivo por carreira. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sétima carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete motivos. Vamos trabalhar desta maneira. A primeira carreira aqui e a última sobem iguais até o final do trabalho. A segunda carreira, na lateral, sobe os leques até o final do trabalho. A única coisa que vai mudar é aqui, ó. Uma, duas, três. Na próxima carreira, quatro, na próxima cinco, uma argolinha aumentada por carreira. Estamos na sétima carreira e vamos trabalhar desta maneira até as 31 carreiras. E aí E aí E aí E aí